Sejam bem vindos a mais uma parte do clipe do Grombrindon no canal do Zang Então na última parte a gente derrotou os exércitos dos Guerreiros do Caos Eu não sei se tem mais algum porque a gente derrotou todos que apareceu né Mas nessa parte então eu vou avançar para cima das tribos Norsk aqui com o exército do Grombrindon E assim que possível com esses dois exércitos também que ainda estão terminando de se recuperar das batalhas do último vídeo Aqui embaixo eu estou perseguindo o exército do Malagor com o Orvor Barba Preta Estou colado nele aqui para ver se ele usa o caminho subterrâneo O Thor aqui eu acho que eu posso deixar você de volta em Mimbrinds Porque o Malagor saiu dali Aqui embaixo em Zandrig eu recrutei esse Fimbur Helheim Para montar um exército para me proteger aqui da Bretona se preciso E eu estou recrutando aqui também no exército do Casador Com algumas unidades para eu mandar ele vir aqui e pegar essa cidade Covil de Ganashrak Porque eu sei que tem Skavens ali Então vamos passar o turno aqui antes de mais nada Eu já movimentei tudo aí para dar uma adiantada e poder passar o vídeo Então o Império já declarou guerra nos Homesfera, muito bom, porque é isso que eu esperava que você fizesse Só tem esses agentes aí, mas não tem exército mais dos Guerreiros do Caos O que é estranho Para a facção estar inteira ali ainda O que é estranho? 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 Acredito que quando eu acabar essas campanhas aqui eu vou, já que me pediram pra fazer a campanha dos Allans no Total War Atlan, a dos Allans ganhou outra gente, não foi muitos votos né, mas foi tipo 2 votos nos Allans e um no Império Bizantino, o Império Bizantino eu vou fazer depois, a dos Allans, então quando eu acabar uma dessas duas eu vou fazer a campanha dos Guerreiros do Caos, na verdade quando eu acabar as duas, porque eu preciso atualizar os mods né, porque eu tô jogando mod desautarizado, então se eu acabar uma delas eu vou começar a postar vídeo da campanha dos Alans, dos Allans, e quando acabar as duas eu vou subir vídeo das Guerreiros do Caos e do Norska e do Allans, provavelmente intercalando os dias né, pra sair vídeo de cada um na semana, a dos Allans não tem problema nenhum, porque como o Total War Atlan já é um jogo antigo, então não tem atualização, então dá pra fazer sem preocupação que não tem pressa pra acabar, porque não vai sair patch me impedindo de continuar jogando. Que foi o que aconteceu com a minha campanha do Azrag e do Duke Vermelho. O Malagor ficou parado ali me esperando né, então a gente vai bater nele no próximo turno. Mas ainda tem um exército no mar ali deles, com um general sozinho, e quando a gente não matar aquele ali a Foxcarp vai continuar existindo. Então o Malagor pode voltar. Assassinado quem aqui? Um feroz herói inimigo assassinou o mestre engenheiro, não acredito que fique por isso mesmo. Já tenho um monte de rancor com agente inimigo, porque eu não consigo fazer as ações com os agentes do rancor, porque eu piso perto dele e sou assassinado. Eu tenho que fazer os rancores assim destruindo as facções mesmo, mais fácil. Eu tenho um rancor declarado, só pra variar. Aquelas tribo veio pra cá, né. Aqui eles aqui. Tem que pegar eles. Não sei se eles só tem esse exército. Cadê essa aqui? Pela força deles parece que só tem um exército. Então, Orvur, vamos atacar o Malagor, ele vai correr, ele não é besta, pega de novo, o Malagor não tem nada de exército, então não tem por que lutar E aí já cruzamos o rancor dele e ganhamos o tributo do Matador Passarinho Orvur, põe mais vida para você, acho que eu vou começar a reforçar essa área aqui, parece uma boa ideia, se é que não tem scavens nela, vamos descobrir É, tem scavens, então já vamos livrar dessa scaven daqui É, na verdade eu não vou ocupar não, vou libertar aqui a Factor de Lucine, como aliada Aí, possivelmente ela me ajuda a lutar contra essa galera Agora eu vou subir ali para liberar a facção da Tileia, melhora a Mirrors aqui, consegui ganhar o laria, pode voltar a cobrar tributo Não acredito que esteja precisando de tributo, mas é sempre bom Vem大家 ao vivo вопросы, perguntas ... Eu vou subir aqui, vamos começar a se divertir à seção Você por enquanto pode entregar na janela do Groom Grindle, fica aí, porque eu preciso recrutar os ferronetes dele de volta e isso vai demorar um pouco. Para cada garra que melhora, construir os diamantes... O que fazer? Vem ter aqui, me dar visão, se é o Kaid. Mandei uma facção atacar esse exército dos homens ferram, mas eu duvido que eles vão atacar. Essa de Ocelant, mandei eles virem aqui. Kislev ou Eringrad. Eringrad, você tem guerra com essa galera? Tá, então vem ajudar. O cara que caiada, ele não é meu aliado. Esse que está no level 40, eu vou tentar trazer ele para acessar esse cara aqui. Porque aí pelo menos ele tem chance, né? Os meus que estavam no level baixo, não conseguiram. Mais aqueles revelados lá em cima. Aí está o exército que faltava dos Guerreiros do Caos, dentro do Vortex. Vai demorar muito para chegar lá. Então... Espero que o Teclas tenha a decência de matar ele. Vou guardar para ver se ele está indo para cima. Pelo menos o Teclas perdeu de vez as ilhas que ele tinha lá embaixo, aparentemente. Então... Agora acho que ele vai focar no Vortex. Vamos acelerar aqui. Não sei como que aquele exército foi tão longe ali, aqueles Guerres do Caos. Nossa, sei que eles apareceram e bater em todos ali. Só se está nascendo um em um lugar diferente. É... Por causa do mod, sei lá. ... Eu adoro quando eu clico para desacelerar aí trava, aí pula. Pula a facção que eu quero, mas é ok. Depois eu vou pegar os olhos do Glimmer e vou liberar a facção de Nun, que fica ali embaixo, porque vai ser meio difícil ficar perseguindo essas homensferas aqui, tem que deixar o Império fazer alguma coisa também, eu acabei de libertar eles, tem que ficar fazendo tudo e perde a graça. Uma coisa que eu até reparei que eu tava testando a campanha dos alas do Total War Atlan e faz tempo que eu não falei War, Total War, a intríncia artificial é muito mais intuitiva do que aqui, então se você tá em guerra com um inimigo eles vão te ajudar se você começar a fazer essa circuncidade, sem você precisar pedir. Daqui não, a galera tem preguiça de fazer qualquer coisa. Parcelar um rancor que provavelmente destruir a facção ou não? Ou destruir um exército Tá, vim pra cá Ah, esse aqui, mas esse é um cara do Império não Grimbrindo, próximo passo Acampamento de Varg, quantos povoados Varg tem? Só um, então é aquele lá mesmo que falta Vamos usar caminho subterrâneo, vira até aqui Nosso matador pode botar um ponto Ahn Põe esse aqui, que eu meto O negócio dos matadores, tá corpo a corpo E pra você, põe o rumo da força Tá, o exército do Hargrim Eu não vou mandar ele ir pra cima aqui Do campamento de Saus Porque Tinha um exército do Aegil Cheio, no Forte de Perdição É Forte de Perdição É E o exército do Hargrim não tá tão forte assim Tem que mudar algumas fatarias aqui dele ainda Então por enquanto ele vai ficar de boa Então Al-Kaid põe mais vida pra você Amprague não dá pra melhorar nada Glimmer Realmente ficar perseguindo ele não vai ser das melhores ideias né Mas vamos tentar uma última vez aqui Colar nele Pra ver se a gente consegue pegar ele no caminho subterrâneo Por favor Você já Conseguiu chegar aqui? Tão fazendo cerco ali? Quem tá fazendo cerco? Uma rebelião de Skavens Então vou aguardar ele destruir essa rebelião Nossa, achei que ia dar pra acampar Mas faltou 2% Tá, vamos aguardar a rebelião Então fica indo emboscado No próximo então eu liberto a Tileia Ponto de habilidade pro nosso ferreiro único Coloca mais bônus de investida Exército do casador, como é que estamos? Já recrutou os marteladores que eu pedi Ótimo, pega 4 balesteiros Por enquanto Só Por enquanto só Calfrance voltou Tá nível 7, tadinho Fez nada na campanha Ótimo A gente parou com os exércitos aí Boa Corrone Você é meu inimigo mas tá fazendo uma coisa útil Isso aí Ah, fez nada Você perdi... Nossa Conseguiu perder Como unidade Como? Espero que o Lucine ataque eles pelo menos então Eu sou o Heiky Eu sou o Heiky Vamos acelerar... Vai pega a intercitação, intercitação por favor, intercitação... Com esse exército Caramba velho, como que ele fugiu de novo? Mas o caminho subterrâneo mais uma vez Muita sorte velho, não é possível Deve ter mais de 50% de chance de interceptar ele, sei lá, eu acho né Pelo level do Glimbio E o cara consegue fugir ainda Avelorn Avelorn Acordo comercial Aceito Só queria que vocês matassem os exércitos do Kalos Estão no Vortex aí pra mim Só isso que eu pedi pra vocês Quer dizer, eu não pedi nada ainda Esqueci né Eu ando muito esquecido gente Peço perdoa Sim Saber A 이들 do Heiky Acabou de chegar E você continua vindo pra cá É o Iggy, né? Iggy Strybjorn Meu Alkaide Leveu 40, vai lá e faz o que Nenhum outro conseguiu, assassina esse cara aí Meu Deus, eu tenho um level 40, não tá conseguindo Tá, Grimir Eu vou ter que ir lá pra Nenhum mesmo libertar esse cara Mas apareceram dois exércitos aqui também de uma esfera, né? Então, que tal se a gente vier pra cá E o Heart me dá a sensação de tecópolis aí Não, então deixa quieto Não vou fazer você virar meu vassalo Porque eu sei que você vai quebrar o status de vassalagem Teclas, cadê você? Teclas, exércitos Quem tá aqui Ó o Sigvald, apertaram o do Sigvald pra mim? Eu acho que o Sigvald não tá nascendo mais do outro lado lá não, gente Cadê os exércitos do Teclas? Aqui, Teclas Vai lá, meu filho Você tá escolhendo o que pra ir lá defender essa cidade? Tá, ao invés de eu ir lá pegar o Varg Eu vou vir aqui primeiro Eu vou pegar o... O Egil aqui Destruir Skering Que tá mais forte que o Varg, né? Veneno de Rato Imaculada mais um Causa medo de voltar contra o Skaven Eu vou pegar só pela Imaculada Porque como tá tendo bastante corrupção aí A gente tá com bastante dinheiro Vai ajudar a gente a controcolar Tá, destruir a Rebelião aqui Então, Orvon Ataca a Miragliana Tem uns Skavens aí Mas já lutei com todo Skaven Que chega, né? Vamos libertar Tileia E ainda não consigo acampar aqui Cadê o Gol, hein? Tô até pensando em pegar a Praga Skaven ali agora Mas só com esses exércitos aqui vai ser meio difícil Vamo... Tã-tã-tã-tã Pegar o quê? Pegar esse aqui de reposição de baixas E aqui caça inimigos Não vi que tinha dois pontos Melhora de povoada em Kisleve Melhora Olá, Haddad Você vai ter que fazer Mata-tã Aqui eu já tentei assassinando esse turno E aí falta dois turnos aqui E aqui falta um só E a gente já pode sair pra ajudar a brigar com o Norska Casador, você... Pode vir até aqui Vamo recrutar agora... Quatro matadores Eu quero que você fique bem zica E pega dois desses Aí já tá mais que o suficiente pra gente tacar esse... Exército de homensfera que tá seguindo aí As cidades Mermidaze Melhor negócio de olaria Lucine, você não tá enganado com essa galera aqui, infelizmente Senão você já poderia ter me ajudado Eu estou pronto para parlay Eu espero que você fosse Eu vou Acordo comercial aqui Pra ajudar, né Acordo comercial com Império Pra eles ganhar o dinheiro Acordo comercial com Hostelage Tá, pelo visto agora Voltaram a aceitar meus acordos, né Ainda não Tá, difícil Oster Mark Aceitaram também Averland New Chileia Eu sei que você vai aceitar Então O Senhor Elengrade As milírias O Senhor O meu Senhor Não ganhou O Senhor Eu vou comer Com vocês também Amos Lagarto E acho que só esses Tá Aqui eu não mexi ainda Ninguém, porque eu já mexi todo mundo Glimmer, espero que você intercepte essa galera aí pelo menos Próximo turno eu vou lutar com esse Eggio aqui, goreiro do Grombreedle E aí Eu posso começar a avançar com o exército Do Hargrim ali junto Mesmo ele estando mais fraco Aproveito que você pode, tripa, bebe-same Porque daqui a pouco eu tô indo aí Ah, tem um exército minúsculo ali do lado de Austin De duas homisferas e eles não estão atacando Por quê? Confederação, teclas, cavelorn Aí teclas, por favor, começa a movimentar um exército Para brigar aqueles exércitos do caos Só esses exércitos pesquisando É o que tá mais longe Ainda pegaram uma cidade aqui Mas a Munch tá aqui nem eu Tá caçando esses exércitos aqui É a Mocota, já É a Mocota, já Quando eu for jogar com os guerreiros do caos E com Norska Tem um mod que Não permite que seus vassalos Quebrem a vassalagem Eu tô pensando em usar ele É, pra alguns eu acho que vai considerar isso uma trapaça Mas, gente, é assim A mecânica de vassalos por si só não funciona Como eu já expliquei Eles vão quebrar a vassalagem a qualquer momento De um jeito ou de outro Então, o que adianta você ter vassalos? Pra que tem essa opção? Por isso que eu prefiro usar esse mod Do que deixar rolar Mas, sei lá, tô pensando Vou ter que pegar esses dois exércitos aí Eles usaram o caminho subterrâneo O exército fugiu de novo do Mazzamundi aqui Mas eu tô com bastante saudade De jogar com o Norska Jogar com os mamutes As unidades do Norska São simplesmente fantásticas Fazer as caças de monstros É muito legal, gente Vocês têm que ver Então, fiquem ligados que Quando sair a DLC Que é no final de maio A empresa já confirmou No começo desse mês, de novo No final de maio Vai chegar a DLC no jogo Aí vai liberar aí pra Todo mundo que tem a DLC do primeiro jogo Jogar no segundo Na campanha dos Imperos Mortais Não sei por que não lançou junto, né? Porque deu um problema, mas Depois de muita espera, finalmente Ele é em grande Se movimentando contra o exército Que eu pedi O Egyu Voltou pra cidade dele aqui Então Eu vou pegar o Harkin Vou trazer ele pra cá Não vou lutar Vou lutar Se o Egyu estivesse aqui Vamos ocupar Agora a gente tem Mais uma cidade aí E fechamos mais uma província Conclave vai pro nível 3 Aqui Constrói esse aqui de recrutamento Que dá guarnição Hargrim Põe Imaculada Porque você vai ficar cuidando Dessa região pra mim Rumblindle Vamos pro Forte da Perdição ali E essa a gente vai lutar Mesmo se estando extremamente A nosso favor Eu vou lutar Porque senão não vai ter batalha Porque todas as batalhas com o Norsker Vai ser assim Enquanto eu não lançar o DLC Bom Então Por ser a tribo do Norsker Eles vão jogar de maneira agressiva Mas A gente tem artilharia Então não tem porque se mover Quando a gente tiver essa vantagem A artilharia pelo menos Então meus patroquias Fiquem aqui mais de ladinho Porque Com certeza vai vir cavalaria Pelos flancos Sai do modo escaramuça Matadores Fiquem aqui Um em cada lado Marteladores Aqui também Um em cada ladinho Barba longa Essa aqui atrás Protegendo a artilharia E vocês três Aqui no meio O meu girou Bombardeiro Vamos lá pra frente agora E isso aqui Arpias Ok Vamos ali bombardear uma galera Vamos pegar esse grupo Que tá mais Aglomerado aqui Esse Que tá um corrigadinho Quando eles estão na minha reta É meio difícil E aqui tem duas unidades Também Patrulheiros E aqui pro outro lado Que tem que acertar Aquela galera ali Vocês aqui também Viram pro outro lado Bom brindo Eu já vou deixar Opa Bom brindo Já vai lá Se divertir Contra o Eagle Nosso matador Se joga lá no meio E vai lá brigar Matadores Fruckeia essa galera aí Quebrar ele de frente Quebra ele de frente Vocês não quebram Tem um X1 aí Cadê o Eagle Não 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 Acho que não tá muito bem pro Eagle Não Acho que não tá muito bem pro Eagle Na verdade quem veio brigar com Ah não Tá aqui no meio Tinha que brigar com ele Era o meu matador Vendor Vendor Longbs K Vendor 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 Vou botar umas matadoras, né, porque senão eu vou perder eles, se eu precisar. O Eigo tá forte, hein. Ele tá aguentando até agora, o ponto do One Brindle tá forte demais. O Torx, eu preciso de casa, o Lone, cê, vai! Todo mundo correndo, o Eigo também. E mais uma vitória do Anão Branco. Batalha de Cidade, não precisamos perseguir ninguém. Beleza, então vamos ocupar. A gente vai ficar expandindo por toda a Norsk aqui, sem dar moleza. Então aqui eu vou construir esse aqui que dá crescimento pra eu melhorar a cidade mais rápido. Vou parar de cobrar tributo, porque a corrupção tá muito alta ainda pra gente ficar cobrando tributo. Então não vai dar certo. Ah, tá. Acho que você aqui já tá pronto, estoico. Então tá na hora de você vir aqui. Pode ser por baixo, então eu venho pra cá. Só mais um turno, o Rei tá pronto. Melhorar esse jogo de atacar a Kim aí. Vamos jogar um negócio de Ordem Pública, melhorar esse aqui. Grimir. Acredito que nós vamos alcançar eles tranquilamente. Ele fugiu ainda, mas é só atacar ele de novo que a gente consegue pegar os dois exércitos de uma vez só. Executa. Mas ainda não é o fim da facção do Morgon. Vamos ficar emboscado aqui, ver se eu pego aquele exército ali de cima. Aqui vamos pegar... Vou embarbar a Cura também, porque a corrupção aqui tá ficando alta, né? Código dos altares. E assim a gente ajuda a estabilizar um pouco. Órvulo, eu não vou mandar você ir lá ainda... Praga Skaven, vamos vir pra cá primeiro. Vamos ver se tem Skaven dessas ruínas aqui. Com certeza tem, mas vamos verificar. Você... Cadê o agente do Egg? Cadê... Tem muito rancor em Bjorn, ele aqui. Então eu com certeza teve que ter um rancor de assassinar algum agente dos homisferos. Então eu vou assassinar esse aqui. Caraca, 80% e não assassinou. Como assim, velho? Aí tá de muito sacanagem. Nos slots restantes vamos pegar o que agora? Matador já tirou de um monte. Vamos pegar... Mais dois quebra-ferros aí, já tá ótimo. Tá, aqui vamos colocar esse aqui que melhora os matadores. Essas duas. Estamos usando bastante matadores agora, né? Mas ele tá aqui de baixo ainda. Nem vou começar a recrutar pra ele, porque ele não tá precisando. E pra que eu ganhei visão de tudo isso aqui, gente? Entendi, não. Enfim, vamos melhorar o War aqui, aproveitando que já tô aqui, né? Então eu acho que eu movimentei todo mundo. Aqui já pegou a cidade, se não eu mandava ir pra lá agora. Eu não tô em guerra com essa tribo aqui ainda, Gryling. Então eu não vou atacar ela. E parece que ela tem bastante povoada aqui, então... Vai ser zero preocupações. Bjornlin tá conquistando muita cidade aqui, em volta. Dos continentes, né? Inclusive, Nordland já era aqui. Dá pra libertar ela se eu for lá. Por que você tá em guerra, Bjornlin? Fiquei duas vezes, não sei por que não abriu a diplomacia. Você só tá em guerra com a Bretonha e comigo? Mas que é realmente complicado, né? Tá quem? Eu vou mandar o exército do Thorgrin pra lá, então. O Thorgrin, assim, ficar pronto pra ela brigar com o Bjornlin. E libertar a facção de nós, meu irmão. E aí, Calfrantes, o que você está planejando fazer? E aí, Calfranes, o que você está planejando? E aí, Calfrantes, o que você está planejando? E aí, Calfrantes, o que você está planejando? Técnica brigando com o Skaven enquanto o Khaos tá atacando o Vordes, é prioridade, né? Técnica brigando com o Skaven enquanto o Khaos tá atacando o Vordes. Técnica brigando com o Skaven enquanto o Khaos tá atacando o Vordes. Técnica brigando com o Khaos tá atacando o Khaos tá atacando o Khaos tá atacando o Khaos. Técnica brigando com o Skaven enquanto o Khaos tá atacando o Vordes. Técnica brigando com o Khaos tá atacando o Khaos. Técnica brigando com o Khaos tá atacando o Khaos tá atacando o Khaos. Técnica brigando com o Khaos tá atacando o Khaos tá atacando o Khaos. Técnica brigando com o Khaos tá atacando o Khaos tá atacando o Khaos tá atacando o Khaos. Os meus agentes simplesmente não sabem fazer as coisas que eu peço. O que eu posso fazer é vir aqui e até com as unidades do Casual. Consegui. Tá aqui embaixo agora, quer dizer, mais embaixo. Urvur, Barba Preta, usa camisa subterrânea até aqui. E no próximo turno você consegue acertar ali a cidade. Grimir, você alcança a galera aqui, alcança. Então eu vim aqui atacar eles. Hum, não vou lutar. Perdi os marteladores, mas pelo menos elimino o exército inteiro deles. Grimir vem pra cá, mata esse cara aqui também. Beleza, comprimos um dos rancores. Agora vamos colocar em... O que? O seu exército tem mais trondeiros, né? Tem Barbapura de novo. Vou ir pro Ferreira o único com o expulgo da corrupção. Precisa acampar com os meus exércitos aí, urgente. Tá, Ostland, você não quer fazer nada, mas se puder vai lá atacar o exército do Casual. Quem procura meu poder? O Império! Vou mandar até o estoico pra ele ajudar batendo as regras do Casual. Eu te salvei de mais uma, hein Pedra. Você sei lá o que tá fazendo. Eu te salvei de mais uma, hein Pedra. Eu sigo igual de fazer na festa, né? Já que não tem ninguém impedindo ele. Teclas com três exércitos do outro lado do vórtice e não faz nada. Eu, por favor. Vamos lá. Tchau, tchau. Amém. Amém. Eu só queria um império que conseguisse bater nos homosferas. Só isso. Tem 4 exércitos em uma esfera aqui, tem sei lá 6 facções, não dá nem para contar como 6 né, tipo Eringrad, Slave, Ostermark, Ostermark, Reichland que é a principal né, Eringrad, vai lá salvar essa cidade, que o Casuarque vai devastar ela, se você ficar olhando Eringrad, vai lá salvar essa cidade, que o Casuarque vai devastar ela, se você ficar olhando Ele acabou, ele destrói a facção de Schering, e a gente já limpa esse rancor desse agente que tá fugindo aí toda hora, e menos uma dor de cabeça Baixa as taxas, que é sempre bom manter ordem pública, Aring é um atributo insano, porque ele tá num lugar com alta corrupção né, aí tá tudo certo Aring, o jeito afirma aí que vai dar tudo certo, Grumbindon vem pra cá Quantos povoados você ainda tem, Schering? Dois, que aí são esses dois que eu tô aqui né, beleza, na verdade você vai morrer Feiro único, Runa de ataque, Runa de ataque, Tórico, primeiro vamos mover Nossa, uma corrupção vai ficar uma bosta hein, vamos passar os dois caminhos subterrâneos até aqui Depois a gente vai andando pra cima, Tóric usa essa Runa aqui Tá, agora sim você alcança a ruína que eu quero, então vem pra cá Temos Skavens com a opção de libertar uma tribo de Orcs, se não eu vou fazer isso, eu vou só ocupar Já que o clã Grumbindon não quis, eu quero Glimmer, temos que tomar muito cuidado agora pra onde eu vou te mandar Não sei se eu consigo libertar Midland daqui, não Então vamos subir um pouquinho mais aqui e vamos acampar Temos um mini exército aqui de Björnling, não vai ser uma ameaça pra gente Mas é bom ficar ligado Taca as unidades do Khazorak de novo aqui Sucesso, quero ele bem machucado Você vem pra cá, me dá visão E acho que é só isso Ah, deixa eu ver o exército do casador aqui se já tá pronto pra abate Falta um único turno E põe mais um balesteiro então só pra fechar o exército com 20 E a temporada de caça a Homensfera vai começar, de novo né Já que eu fiz isso na minha campanha do Durth Agora tenho que fazer a campanha do Grumbindon também Do Durth até beleza Porque os Homensfera odeiam os Evils of Forest e vice-versa Mas pô, os anões velho, os anões tem que ir até aqui, descer das montanhas pra resolver treta de império Devastar Elengrad Não para de aparecer exército nessa droga Ai Teclas, o que você tá fazendo? Eu tenho quase certeza que eu vou ter que mandar um exército pro Vortex só pra matar aquele exército do Sigvald Tenho quase certeza Mas não enquanto eu estiver lutando com o Norska Enquanto tivermos uma tribo de Norska viva ali em cima Eu não vou atrás do que aquele exército Pode até nascer mais exército do caos Mas eu não vou abandonar aqui a tribo Norska Pra dar a chance deles reconstruir do jeito que eles estão E aí 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 Ok, exército de casador, está na hora de você caçar uma esfera para mim. Vamos usar marcha para começar, os erros estão tudo lá em cima, então, por exemplo, agora mexer os erros do casador, do FPS ir para 4, não sei lá porquê. Tá, então vamos pegar aqui o cemitério de Dracarys primeiro, essa eu não vou lutar, ocupa. Já não posso construir, sei lá porquê é bugado, esse é o porto dos Norsk, não deixe de construir ele, né. Provavelmente quando lançar dele ser, vai arrumar isso, então, não vou me preocupar. Põe mais um ponto aqui, feir o único, põe um ponto, rolando bloqueio. Falta só uma cidade, a gente destrói de ver essa galera aqui. Harkin, acho que você até pode ir lá brigar com o complemento de Varg, mas a guardação dele está gigantesca, então é melhor o Grombrin ainda cuidar. Estóico, você já alcança o exército ali da manada do Lunt, né. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colar o Thorgry aqui, vou atacar com o Estóico. Como é o exército maradulante, eles não recuam. Mas, será que eu devo lutar isso? É, né. Vamos lutar aí, enfrentar o exército do Khazrak de novo. Embora eu estou muito tentado a usar a batalha automática só para eliminar os exércitos dele de vez. Para ficar livre disso. É, vou fazer isso. Porque aí eu já elimino os dois exércitos de uma vez por completo, vamos ter que perseguir depois, gente. E como a situação está bem urgente aqui contra o Império, espero que vocês entendam. Quer dizer, é, a situação deles contra o Império, porque eles não estão fazendo nada. Enfim, vamos para... E a gente vai ter mais batalhas, então a gente já enfrentou uma esfera pra caramba aí. Então, eu não vou sentir falta nessa batalha, tenho certeza. Já enfrentamos uma manada do Kao, a gente vai enfrentar o Elfo Negro ainda na campanha. Então, relaxa aqui, batalha não vai faltar. Tá, o Khazrak já foi morto, agora eu espero que o Império reaja. E aqui ainda ninguém veio pra cima do Sigvald, né, então ele continua fazendo a festa. Para dar uma aposta do Negra. Ah, e teclas... Cadê seus exércitos? Ah, pra onde você tá indo? Viu que mata o Silvald, velho. Nossa, esse negócio me deixa muito estressado, velho. Você não pode contar com suas amnias pra nada? O que você vem pra cá? Tem que ter a casualidade desse cara aqui? O que você vem pro Aca? melhoria de povoada em Krakadgar aqui, vamos melhorar Ekrund também melhoria isso aqui também, isso aqui isso aqui, isso aqui, isso aqui Mirrodens, ganha guarnição melhor o porto, melhor a laria então você usa caminho subterrâneo pra cá porque a gente vai pra Karakberhofter ali agora para de cobrar ter o bot por enquanto Estamos pintando o continente de Norsk ali de azul, né? Sei que eu falei que eu ia mandar o exército caçador pra pegar ali a casa de Hercules, mas... É Hercules isso? É. Mas eu vou ter que caçar as homensferas primeiro, gente, senão não tem paz. Enquanto tiver uma homensfera circulando pelo Império aqui, o Império não fazendo nada... Posso acelerar de novo... ... 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 Esse bug de facção saqueando com outro símbolo e outro ícone é bizarro Quem tá saqueando é esse cara aqui, mas sei lá porque apareceu esse aqui Não é rebelião, mas buga a foto da facção Sei lá Esse negócio que eu falei da resolução automática lá em cima, fica a dica pra vocês se você estiver jogando, se você precisa eliminar um perigo iminente, você sabe que você ganha batalha jogando, e você não consegue perseguir no próximo turno com facilidade, tipo ali eu já tinha gastado toda uma movimentação de campanha, por exemplo, então eu nem consegui perseguir eles no próximo turno, então resolva automático que vai eliminar todas as unidades de uma vez, aí você não vai ter dor de cabeça pra perseguir depois, é bem mais fácil Inclusive se alguém tem dúvidas sobre como é que funciona o HUD do jogo e afins, alguma funcionalidade do jogo, eu sugiro que vocês vejam minha campanha do Império, que foi a primeira que eu fiz no canal, que eu lá dei um tutorial por cima de como jogar né, então é bem interessante se você ir lá ver. Não tá das melhores né, já que era a primeira campanha do canal, ainda tava aprendendo como é que fazer as coisas direito, mas é interessante. E lá a invasão do Caos ainda tava bugada, então não aconteceu a invasão do Archeon. Eu sou você, meu Dwarf! Eu sou você, meu Dwarf! Eu sou o Caos! Me percava comaturente-los e dulminar! Tem horas, me percate 40% de avanço. Eu me percoura 600% de caos de Archeon. Aguirre que sacrifício seria melhor. Mais uma vez, cliquei para andar e o FPS foi para não sei lá onde Cara de Behoofder, com certeza tem Skavens, toda ruína agora parece que tem Skavens no Steel Fate E eu não consigo botar a bandeira, sei lá porque Vou ocupar Agora quem sabe o... O Belegar faz alguma coisa E ai, eu livrei você dos Skavens, que tal você ser útil? Nada né Tá, Orvor, barba preta, coloca em defesa corpo a corpo Você tem que assassinar esse carinha do caos, conseguiu Comprei mais um rancor, ótimo, nem sabia que tinha um rancor desse Provavelmente esqueci né Fimbur, fica quietinho aí, que por enquanto você não vai ser utilizado Glimmer A gente é aliado do Manemburgo, certo? Não Essa é uma maravilha se fosse Tá, vamos vir pra cá Tem um exército ali em Bjorlin, que a gente pode atacar e provavelmente cobrir mais um rancor Mesmo que o nosso exército não esteja completo E eu sei que esse vídeo vai ficar grande de novo, mas é que eu estou tentando adiantar o máximo possível de coisas Pra vocês, e não ficar 3 mil partes de vídeo né Assim você já vê tudo que está acontecendo de uma vez só, ao invés de eu ficar postando Duas partes comigo fazendo a mesma coisa É pra onde que o Império está indo? Caraca, ele realmente quis atacar o Rei, é sério isso? É, isso aqui é vou lutar Então vamos, senão eu vou perder, olha como é que está a barra aí, bizarra Vamos lá Vamos, uma batalha no subterrâneo né, então Péssima ideia para a atmosfera Decidir atacar a gente Estamos na nossa casa Quebra-se-ferro Vamos ficar aqui na frente Pode ser uma linha bem grande Mineradores com explosivos, eu quero um de cada lado O patrulheiro pode ficar aqui mesmo O Thor Green fica aqui no meio O Al-Kaid aqui Martelador, um na esquerda Na direita nem vai precisar porque já está cheio ali Vamos marteladorzinho para cá agora Vamos acelerar até que eles apareçam Afinal quem está atacando é eles, então eles tem que vir para cima O Thor Green está ansioso para lutar aqui Dê uma página e grita Mas como eles tem o... Spray Tarn, então vai demorar para eles aparecerem na nossa visão aqui Só o senhor deles que não tem, então ele vai ficar tomando pedra Opa aí, já surgiu aí uma galera Então, catapulta, acertei os arqueiros, por favor Então, catapulta, acertei os arqueiros, por favor Vamos lá ver eles Já está correndo E começou a briga ali Um grupo de arqueiros ali quase já está morto Um grupo de arqueiros ali quase já está morto Começar a distribuir uma pancada Um grupo de arqueiros ali Não tem mais autoridade Torgrim e Alkaid, vocês tem que ir lá brigar com o senhor deles Que é nosso maior adversário aqui Pega seus objetivos bem Pega seus objetivos Deixe-me atender Os inimigos são os inimigos Beleza, catapulta, acertei os inimigos Beleza, catapulta, acertei isso aqui Vocês voltam para a catapulta aí Dá o debuff no senhor deles E volta a atirar nos arqueiros aí Estão tentando que ajuda a gente, mas não vai conseguir não É totalmente Não tem um movimento Não tem um movimento Deixe-me atender Não tem um movimento Ou menos, após a agência Podem esparar os inimigos E você vai, tirar a manhã Ação É um movimento É um ataque Os artigos deles ainda estão lutando? Vamos para o maior tempo, vamos planquear a galera aqui Planqueei Vamos ajudar o nosso rio ali que está apanhando para o carinha Para os artigos, atingirá Mais uma da discórdia Vamos tentar não deixar ele fugir aí porque senão vai ser horrível de perseguir Então eu posso jogar debuff no Sr. Blaze de novo, se eu conseguir 1, 2 segundos, 1... Toma o debuff Vocês vêm para cá ajudar aqui E vocês voltam Nãoützen suas famílias Nãoarina Nãoarina Eu vou caras de esse carro Eu estou lutando O Krooom Eles estão lutando E eu estou lutando Como presença E já Ele não perdeu Vitória Eu só não quero que o senhor deles fuja, então eu espero que vocês consigam perseguir ele Ah, o carro vai ser trocando todo mundo Vitória incontestável Vamos executar os prisioneiros A gente perdeu só um grupo de mineradores ali Tá tudo bem Não quero nem ver mais o que o Teclas está fazendo, que é só STKS Que é só STKS Deixa ele morrer aí Eu não vou lá ajudar, não agora Deixa ele morrer aí Tchau 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 Se os anões também estivessem me ajudando a fazer aliança, né, porque a maioria deles nem quer ouvir aliança, estaria facilitando bastante o meu trabalho. Acredito que o grupo do Morgor está ali pela Bretonnia, então vai demorar até ele surgir pra gente. Ignore os bolos de obra, tá gente, porque ultimamente está só assim aqui em casa. Pacto de não agressão, pera aqui. A busca foi um sucesso, do nada por uma busca do Thorgrim. A guilda de engenheiros entregou os novos projetos para um promissor aperfeiçoamento do girocóptero, capaz de aumentar a velocidade e capacidade de elevação. Momento difícil pelo qual os anões passam exige que se mude o habitual respeito às tradições e receio de invenções. Embora tais projetos tenham apenas meio século de elaboração, praticamente um insulto ao ter passado por tamanha pressa, a guilda decidiu levá-los diante de Thorgrim. Ainda que o assunto seja alvo de debates longos e exaltados nos salões da guilda. O mestre engenheiro foi então incumbido de desenvolver os desenhos técnicos e protótipos finais antes de se iniciar a produção. Porém, o processo experimental requer mais investimento nas oficinas da guilda, o que não será barato. Ok. Acho que eu já cumpri. Acho que é o que eu li agora. Tenha dúvidas das seguintes unidades, girocóptero, armament show, blá 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 blá. A guilda de engenheiros está um caos. O mestre engenheiro incumbido de desenvolver os projetos apresentou seus primeiros protótipos, junto de uma proposta de implementar as inovações em questão de meses. Este cronograma acelerado dividiu a guilda entre os membros mais jovens, incomodados com o tamanho e inovação, mas intrigados pelas oportunidades que ela ocasiona. E os conservadores que defendem a abordagem tradicional com décadas de testes e que exigem a destituição do charlatão da tentativa e erro. Após tomar conhecimento de todo o alarido provocado, o grande rei intervém e ordena que o protótipo seja produzido em definitivo. Ok. Já já eu recruto esses girocópteros para você. Descobre-se! O tonalograma da tentativa. Bem, o grande rei intervém tem. Tô comendo as suas bases! Eu vou cortar essa região aqui porque não posso libertar ninguém... e vou fortificar ela porque o império não está dando conta. Vamos colocar esse grande rei, a habilidade que ele vai ter, força em arma, Stoico vem até aqui, ele acampou, 51%, quem não está deixando ele acampar? Eu tento. Fugiu, mas não foi o suficiente, então tchau. O próximo é você, meu caro Tripa Bebsani, falei que eu ia vir te pegar. Glimmer, vamos aqui para Gorsal, também tem Gorsal também, vamos acampar e ficar quietinho aqui pelo tempo, reforçar essa região também. O que você perdeu do seu exército, uma catapulta? Ah, foi um martelador, então vamos recrutar um martelador aí que está faltando e fica aí recrutando o seu exército. Não quero deixar a ruína, porque depois vai vir Skaven de novo e o que adiantou, né? O nosso herói aqui pode, sei lá, Groombrindor, vamos vir para cá. Depois da perdição, construir a corrupção. Fica aí por enquanto a Argan que a gente precisa baixar essa corrupção. Temos uma galera de esquerda que saqueia na minha região, não vou fazer nada, afinal não tem por que. Estou sem dinheiro para conseguir a corrupção ali. Vem para cá, não tem dinheiro nem para isso. Enfim, falei que eu ia terminar de pegar as tribos Northland nessa parte, mas vai demorar muito mais do que eu esperava. Então acho que só na próxima mesmo. Então se você gostou do vídeo, deixa seu like aí embaixo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vejo vocês na próxima parte da Groombrindor e tchau.